Tá lá menininho, todo mundo sabe que tanto a Sony quanto a Microsoft está prestes a lançar a nova geração de videogames Isso vai ser uma alegria de viver? Claro que vai, mas nem tudo são flores quando se trata da nova geração Veja você, eles estão querendo proibir, preste bem atenção, proibir os jogos usados Você que quer emprestar um jogo para o seu amigo ou você mesmo que compra um jogo usado Imagina que você está jogando o FIFA Soccer, ali o 10 ou o 11 E você quer vender e ou comprar um mais barato usado Vai ser proibido, isso só será possível na nova geração mediante a um pagamento de uma taxa Pois o jogo vai ficar atrelado a sua conta da PSN ou da Live É isso mesmo, olha só que coisa mais fucking enfadonha E o Guru está trazendo isso aqui porque tem humor nos meus vídeos, tem gameplay Mas eu quero a conscientização de vocês gamers Porque juntos podemos fazer uma pressão e sim a proibição dos jogos usados nas novas plataformas Isso não pode acontecer, isso é uma coisa satânica e absoluta Quem sou eu? O palhaço do satanás, seu malditinho Eu vou fazer de tudo para piorar a sua vida Eu sou um tranca street Você vai querer jogar com seu amiguinho? Você vai ter que levar o console nas costas Pois o jogo vai estar bloqueado, atrelado a sua conta Eu vou aumentar os impostos da nova geração Do PS4, do suposto Xbox 720 Eu sou o maldito, eu sou o rei dos capitalistas Eu vou deixar sua vida em um inferno A próxima geração vai ser enfadonha Sai pra lá, Trek Street Favorite esse vídeo para divulgar essa ideia E eu quero saber de você O que você acha da proibição de jogos usados na nova geração? Fazer humor em gameplays é muito legal Mas ser um Zé Graça Master ou uma Zé Graça Consciente é melhor ainda Estamos aqui fazendo um mundo de pessoas pensantes Da beluga dourada Pessoas que vão chegar ao pináculo Junto com o Guru e a sua sapiência de 300 anos E eu vou deixar na descrição do vídeo O link da matéria completa Pra você se aprofundar mais nesse assunto É isso aí Esse mesmo pique Clique no mostrado que é tipo aionese Inscreva-se no canal Game Moritico Zé Graça Games Clique na caixa e veja outro vídeo Abiloaldo